Eu sou o Maguinho para mais um vídeo, hoje o vídeo é de Among Us, e todo mundo está jogando esse jogo, e eu resolvi trazer o jogo. Então, é tipo um murder arcane, é tipo murder, é um assassino detetive, impostor, eu tenho que matar as pessoas, e no kill é onde eu matei as pessoas. 3, 1, 2, 1, o report é o que eles falam em kill, o impostor é meme. Ele já saiu do vídeo Tipo assim, a votação Ou que for mais votado Ou no skip Eu vou jogar duas ou três partidas Acho que é duas, não sei Não sei Esquiperam Esquiperam, mas tá bom Se inscreve no canal E deixe aquele like Gostoso É pra mim que me ajuda muito E vamos chegar A cinquenta inscritos Tá bom já Aqui ó Night Matei Porta já De novo Então Mataram No ar de mim Teste Teste aqui Eu vou botar no verde Porque ele tá muito bom Eu vou morrer eu acho Gente Eu vou matar Eu vou matar O vermelho Gente É dia Fazendo o task No ar de mim Teste aqui Morremos Então Impostor É difícil Vamos ir para a próxima partida Teste aqui Muita gente Muita gente bugou E eu já volto Voltei gente Então vamos Impostor Vocês viram Vocês viram É difícil É difícil Impostor só Tipo assim Tipo assim A gente tem que fazer As tex As tex As tex Eu não sei falar As tarefas Então E é isso E é isso E tipo assim E votar Também Tipo assim As tex E votar Né No mar Downloads Amangues Tentão Tentão E foi Mais uma Té Teste A gente vai ser morto Será Eu não sei Será Será gente Tomara que não Eu sim Não sei Tá fazendo Não sei Fazer Eita Ah Impostor caiu Então gente O vídeo Ele vai ser Esse mesmo Aí se inscreve No canal E deixe O like E é isso Falou E tchau Fui Fui